Ao amanhecer da sexta-feira que antecedia a Páscoa, eis que se aparece uma turba de judeus diante do procurador Pôncio Pilatos e lhe entregam a Nosso Senhor Jesus Cristo já espancado para que seja condenado à morte. Pilatos então conversa com Nosso Senhor e pergunta o que fizeste? Por que lhe enviaram até aqui? És tu o rei dos judeus? E Nosso Senhor fala, meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta, tu és rei? E ele responde, sim, eu sou. Foi para dar testemunho da verdade que eu vim a este mundo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então pergunta, o que é a verdade? Como um homem relativista de nossos tempos, Pilatos vê diante de si aquele que é a própria verdade. Aquele que, logo antes, havia dado um olhar diante de São Pedro, que o tinha negado. São Pedro negou Nosso Senhor Jesus Cristo por três vezes quando ele foi preso. Nosso Senhor deu um olhar para São Pedro e ele chorou amargamente o seu pecado. Pois bem, com Pilatos, Nosso Senhor não dá apenas um olhar, mas tem toda uma conversa. A sabedoria encarnada conversa com Pôncio Pilatos e ele prefere rejeitá-la. Mas não tendo coragem de condenar a sabedoria, ele procura não tirar as consequências. Procura recusar a verdade conhecida. E Pôncio Pilatos procura então tirar a Nosso Senhor do caminho dele. E sabendo que se encontrava em Jerusalém para a Páscoa o rei da Galiléia Herodes, e sabendo que Cristo era Galileu, o manda que leva em Nosso Senhor até Herodes, que era um péssimo pagão, idólatra, adúltero, assassino. Nosso Senhor então é levado. E assim Pilatos procura fechar os olhos para a verdade conhecida como tal. Diante de uma figura tão impura, tão pútrida e desprezível como Herodes, Nosso Senhor então nem lhe responde as perguntas. Herodes queria ver um milagre. Nosso Senhor não lhe dá nenhuma palavra. Então Herodes ordena que lhe coloquem uma veste branca, a roupa dos loucos, dos idiotas, para humilhar aquele homem que dizia de si mesmo com toda confiança, Eu sou a verdade. Nosso Senhor então é humilhado na corte corrupta de Herodes, e é mandado novamente para o procurador Ponce de Pilatos, para ver o que faziam com esse homem. E Pilatos então uma segunda vez vê a própria verdade diante dos seus olhos, e fica aflito. Porque se por um lado ele não quer condenar Cristo à morte, porque não encontra nele crime algum, todavia ele não quer enfrentar o povo. Ele teme a opinião pública. Ele é um procurador romano. Ele está muito preocupado com o cargo, com a sua ascensão profissional, com a sua segurança financeira, com o bem-estar de seu, de sua esposa, esposa de Pilatos que tinha tido um sonho, e lhe avisou que nada age entre ti e esse justo. Mas Pilatos não escutou a sua mulher. Ele então, preocupado com a carreira, com a estabilidade, com uma vida tranquila e cômoda, ele já não tem coragem de enfrentar aquela multidão. Então, ele anuncia que não encontrou crime algum em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai flagelá-lo. Pilatos condena a flagelação, que era um tormento que já antecedia a crucifixão. Ele não quer condenar Jesus Cristo à morte, mas ele deixa aberta essa porta. Porque o que Pilatos teme é atrapalhar a sua vida e a sua carreira. Como tantas pessoas que se fecham para Deus nosso Senhor, que recebem uma graça inicial, que podem começar a rezar, que podem começar a ter uma vida espiritual, mas quando precisam renunciar a um apego, a algo que lhes toca muito o coração, rejeitam a verdade e a põem de lado. E não hesitam em flagelar a verdade diante dos seus olhos, desde que possam continuar com a vida que tinham planejado para si. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, é despido diante de uma multidão, já o tormento da humilhação para aquele que é a própria pureza, e com açoites que tinham nas pontas ossos de animais, eles, então, começam a flagelação. Dois soldados, simultaneamente, flagelando e golpeando a Nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o corpo dele fica banhado no seu preciosíssimo sangue, enquanto Pilatos, no seu palácio, procura tranquilizar a sua consciência. Terrível é o tormento que Nosso Senhor Jesus Cristo já estava suportando em sua carne, em reparação de todos os pecados da carne cometidos pela humanidade. Pecados que, segundo São Remígio, são os que mais levam os homens ao inferno. Porque o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Nosso Senhor tem todo o seu corpo flagelado, em reparação de todos aqueles que pecam contra o seu próprio corpo. E ele cai, então, no próprio sangue, depois de ser desamarrado daquela coluna. É o momento em que ele será novamente apresentado diante do procurador romano. Mas antes, mais um tormento.